GZ do beat tá tocando, 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 tocando Pega o endereço no zap, joga no google mapis E você já sabe, e você já sabe Brota hack na base pra matar nossa vontade Brota hack na base pra matar nossa vontade Pega o endereço no zap, joga no google mapis E você já sabe, Brota hack na base pra matar nossa vontade Brota hack na base pra matar nossa vontade Esse é do beat, tá tocando, 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 tocando Pega o endereço no zap, joga no google map E você já sabe, e você já sabe Brota hack na base pra matar nossa vontade Brota hack na base pra matar nossa vontade Pega o endereço no zap, joga no google map E você já sabe, brota hack na base pra matar nossa vontade 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 Brota hack na base pra matar nossa vontade